Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O município de Itapes conta com uma casa da cultura, onde ali está preservado um acervo importante, está aberto para visitação da população. Contamos com centros integrados de multiuso, onde são realizadas inúmeras atividades culturais vinculadas às escolas municipais. Ali, por exemplo, se realiza o concurso Pequeno Artista, onde as crianças manifestam a sua arte através da pintura, do desenho, da escultura. Temos o ProGin, que é um projeto de incentivo à música, também com muitas crianças inseridas nesse projeto. Temos a banda municipal, que também como inclusão, ela tem uma importante função e também leva para fora do município de Itapes, além das atividades locais. Nós temos o projeto da Fábrica de Gaiteiros, que também, de certa forma, incentiva cada vez mais a criança à cultura tradicionalista. Os festejos dos Farroupilhas, onde as escolas de todo o município e as entidades participam. E fazemos uma referência especial a um artista local, o Silvio Rebelo, que deu origem a essas atividades de artes plásticas no município de Itapes, com o olhar da cultura negra, da cultura indígena e no olhar da nossa lagoa. Então, faço referência a ele. E dizer que nós temos que incentivar cada vez mais a cultura, motivar cada vez mais as pessoas, oficiar mais espaços, mais meios para que isso possa ser realizado.